Amigos, parentes familiares, estava cheia de saudade de vocês, um beijinho carinhoso a todos Hoje eu vim mostrar a vocês, apresentar para vocês o Museu da Marinha Um museu rico em histórias, a qual foi fundada por o rei Dom Luís em 1863 Gente, isso aqui é lindo, hoje eu vou mostrar um bocadinho por fora para vocês Eu já conheço, já visitei, é muito lindo, vale a pena visitar Mas eu voltarei a gravar um vídeo lá dentro e mostrar as belezas das navegações a todos vocês Menos o cinema, porque é proibido fazer vídeo e tirar fotografia, ok? Mas eu vou voltar e vou mostrar a história, qual eu fui convidada para vir cá fazer um grande vídeo Meus amigos, ele é lindo, lindo, lindo Um lugar com réplicas e perfeitas embarcações Ele é do tempo do descobrimento As navegações, as histórias são lindas, lindas e reais Divulgam o passado marítimo, portugueses E também meus amigos, ele tem embarcações antiguíssima, antiguíssima mesmo Lá dentro também a gente pode, podemos visitar e ver ainda as luvas, os uniformes, os fardamentos As exposições dos reis, os chapéus, é lindo, é magnífico mesmo Ele também expõe de verdadeiras embarcações Ainda do tempo dos reis, é um museu grande, grande mesmo Com caravelas em local do tempo de Pedro Alves Cabral e muitas navegações, ok? Então meus amigos, olha, hoje eu fico por aqui, não mostro lá dentro, mas vou voltar com certeza, tá bem? E não vai demorar porque eu já tenho uma marcação para voltar cá Deixo meus beijinhos e carinhosos a todos vocês E também deixo cá hoje uma dica muito importante Aqueles turistas que estão a vir a Portugal fazer turismo Que precisar de uma agência de turismo Eu tenho cá uma amiga, uma amiga do peito Ela chama-se Carla Passos E ela tem uma empresa de turismo A qual ela faz na redondeza toda de Portugal, norte a sul Em Fátima, na redondeza do Algarve Linha de Sintra, linha de Cascais, Évora Enfim, ela faz tudo, todos os roteios com preço excessível, meus amigos Fica o contato dela, chama-se O canal dela é Lisboa Espera por Ti, tá bem? Então vá lá fazer a pesquisa lisboaesperapoti.com No Instagram também, Facebook E qualquer coisa, é só entrar em contato comigo E eu passarei o contato dela Fica aí as dicas E olha, eu garanto por vocês Porque eu conheço a empresa dela É top! E ela é muito simpática a atender, ok? Beijinho grande, meus amigos Obrigada pelos inscritos, não inscritos Obrigada pela visita de vocês no canal O canal está a crescer E graças a todos nós, nossos esforços E aqueles que ainda não se inscreveram Se inscreva, carrega na tecla se inscrever E deixe os seus comentários Beijinho grande, meus amigos Até o próximo vídeo Adeus! No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa Está guardado um dos mais incríveis tratados históricos Há mais de 500 anos Em 1494 Portugal e Espanha dividiam o mundo A 370 léguas das ilhas de Cabo Verde Era traçado um meridiano Que delimitava zonas de influência As terras e os mares a leste Seriam de Espanha As terras e os mares a oeste Seriam de Portugal Estava celebrado aquele que ficaria para a história Como o Tratado de Tordesilhas Portugal e Espanha O pequeno reino situado no extremo sul da Europa Lançava-se à conquista dos mundos Quebrando barreiras físicas e psicológicas Até então intransponíveis Da idade dos mundos fechados Dominado por medos e mitos À idade do mundo em movimento Portugal esteve na vanguarda Os portugueses souberam criar e adaptar As melhores embarcações E dominando ventos e marés Foram os primeiros a chegar à África Índia, Brasil e Japão O que é espantoso acerca das explorações portugueses Do século XV ao século XVI É que fizeram com que um pequeno país europeu Formasse um enorme império Espalhado pelo mundo E isto só foi possível Porque houve embarcações capazes De enfrentar mares nunca antes navegados Vencendo medos e tempestades nunca antes vistas Mas afinal que navios seriam esses Que permitiram viagens tão extraordinárias Instituto Superior Técnico de Lisboa Nuno Fonseca é engenheiro naval E dirige um trabalho de investigação Que pretende revelar como seria uma embarcação Que fazia as mais longas viagens Dos descobrimentos portugueses Portanto é evidente que Portugal nesta altura Dominava a tecnologia de construção naval E estes navios eram dos mais avançados Que faziam naquela altura Eram tecnologia de ponta Visto por esse lado É parecido com o Vaivém espacial O Vaivém é o melhor que se pode construir Na aviação espacial Da mesma forma Os navios construídos para as descobertas Eram os melhores navios da altura Estamos a falar da utilização De tecnologia de ponta É o melhor que há Em cada momento Simplesmente uma coisa É ir para o espaço Com a parafernália imensa De computadores atrás E com uma capacidade De programação E preparação das viagens Que existe hoje em dia E outra coisa É ir para o mar no século XVI Era muito mais difícil A vida a bordo Dos navios Veleiros No século XVI Do que Viver a bordo Do Space Shuttle Isso até se prova Porque hoje há turistas espaciais E no século XVI Por turismo Ninguém navegava Se pensarmos Que somos muito avançados Cometemos um grande erro Porque se recuarmos 500 anos Percebemos que houve Uma capacidade extraordinária Das pessoas Para pegar na tecnologia Contemporânea E usá-la De uma forma Que lhes permitiu Fazerem coisas Que nenhum de nós Poderia fazer hoje Empreendimento organizado De descobrimento A longo prazo O feito dos portugueses Foi mais moderno Mais revolucionário Do que as largamente Celebradas Proezas de Colombo Não existe Uma única pessoa Entre nós Que hoje Seja capaz de fazer O que um navegador português Conseguiu fazer Há 500 anos Apesar de terem dado início A uma época fabulosa De descobrimento E exploração do mundo Os navios dos descobrimentos São quase totalmente desconhecidos Hoje Sabe-se mais sobre os navios De há 2000 anos Do que sobre os navios Dos séculos XV e XVI Porquê? Não há quase nada Escrito acerca da construção Dos navios da Idade Média As pessoas não escreviam Acerca de como se faziam as coisas Isto traduz Uma situação curiosa É que os portugueses Chegaram ao Japão 120 anos depois De terem iniciado os descobrimentos Com toda a evolução Que isso significa Sem que existisse Qualquer tratado técnico De construção naval O que em rigor Significa também Que entre 1420 e 1421 E até cerca de 1570 Quando aparece o primeiro texto técnico Todo o nosso trabalho É feito Sem documentos Feitos por técnicos Ou com conhecimentos técnicos Que nos expliquem Como são exatamente As embarcações Se recuarmos 500 anos Percebemos que o trabalho Nos estaleiros Se baseava na passagem Oral do conhecimento Um mestre Tinha conhecimentos Que eram transmitidos De pai para filho Com a documentação Mantida secreta Não porque se reportasse A construção De navios secretos Mas por uma razão Que se define De uma forma muito simples É o sigilo profissional Havia uma política De enorme confidência Não seria Chamaria sigilo O sigilo talvez seja Exagerado Membros que os reis Na altura E sobretudo D. João II Era um político Ele sabia Que um dos segredos Da seu sucesso Era com certeza Evitar a concorrência Por vezes D. João II